Vamos falar agora sobre Ezequias, o rei de Judá, o rei de Jerusalém, filho de Acás, subiu ao trono aos 25 anos, foi um bom rei, meus irmãos, teve bom êxito em muitas situações, Deus teve misericórdia dele, claro, algumas situações ele clamou ao Senhor, entrou no templo, clamou a Deus, Deus teve misericórdia, Deus, ele viveu na época que Isaías era um dos profetas ali naquele momento e nós vemos, meus irmãos, que Isaías também contribuiu muito para a questão de Ezequias, irmãos, Ezequias, ele foi um bom rei, um ótimo rei que reformou o judaísmo outra vez, já que seu pai Acás foi um rei terrível, um homem terrível foi o rei Acás, Acás, meus irmãos, foi um homem que adorava a Deus e sacrificava aos ídolos, sacrificou seu próprio filho aos ídolos, porém, Ezequias, ele tinha, graças a Deus, um outro pensamento, ele reformulou o judaísmo, ele deu mais atenção às coisas de Deus, ele, meus irmãos, colocou, provavelmente, levou mais a sério acerca das coisas de Deus no templo, Ele foi um grande rei, ele foi um dos melhores reis de Israel, porém, nós vemos que quando ele vai, quando Isaías diz que ele vai morrer, ele pede para Deus mais 15 anos de vida, ele pede para Deus, ele que não queria morrer e Deus acrescentou a ele mais 15 anos de vida, Irmãos, nesse inteirinho aí, quando o profeta estava saindo e Ezequias disse que não queria morrer, o profeta Isaías volta e diz para ele que Deus tinha acrescentado para ele mais 15 anos de vida, nesse meio de tempo, acontece duas situações aí, que alguns vão dizer que foi bênção ele ter vivido, outros dizer que não, porém, eu vou colocar e você reflita, Irmãos, nesse inteirinho, os reis da Babilônia, os príncipes da Babilônia foram até Jerusalém, sabendo que Ezequias estava muito doente, foram lá para falar com Ezequias, o que Ezequias faz? Ezequias abre as portas do palácio, abre as portas do templo, abre as portas, mostra seus tesouros, mostra a grandeza do teu reino, provavelmente os babilônios só estavam anotando, só anotando aquilo que Ezequias estava mostrando para eles, o que aconteceu, meus irmãos? Ezequias passou um tempo, quem invadiu, quem invadiu Jerusalém? Os babilônios, sabiam tudo que tinha, foram nos lugares certos, onde estava a riqueza, onde estavam as riquezas do templo, foram no lugar certo, meus irmãos, ali e conquistaram Jerusalém, levaram as riquezas, levaram as coisas do templo, levaram tudo, saquearam a cidade, saquearam o templo, saquearam o palácio, Ezequias foi o rei que mostrou aos babilônios acerca das riquezas. Nós vemos também que Ezequias, ele, meus irmãos, depois que ele pediu para Deus, aos anos de vida, nesse inteirinho, nesse espaço de tempo, ele gerou, meus irmãos, através dele, o pior rei de Israel, o rei Manassés, é tido como o pior rei de Israel, um rei devasso, um rei promíscuo, um rei idólatra, não seguiu os caminhos dos seus pais. Então muitos guardam acerca de Ezequias, pelo fato de ele ter pedido para Deus mais 15 anos de vida, e Deus ter dado a ele, e ele pediu uma prova, pediu a questão da questão do sol, e Deus ouve a voz dele, porém nós vemos que tem que ver, se foi bom, ele ter vivido mais 15 anos, Deus saber todas as coisas, meus irmãos, Deus ver todas as coisas, mas ele pediu, ele abriu as portas dos palácios dele, e gerou o pior rei de Israel. Então esse foi Ezequias. Amém, irmãos, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.